Bunga é meu, Bunga é meu, É a canção na besta do mar. Bunga é meu, Bunga é meu, É o amor que Deus me deu. Bunga é meu, Bunga é meu, É o grande, 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 Bunga é meu, Bunga é meu, É o grande, meu papai de Deus. Bunga é meu, Bunga é meu, Saia do mar, 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 saia do mar. Saia do mar, saia do mar, saia do mar.